Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Uma Dose, o podcast do Sebrae, que vai discutir com vocês uma série de temas relacionados à inovação, crescimento, os desafios do dia a dia, para você empresário, para quem quer empreender e para todo mundo que está interessado nesses temas. Toda semana a gente vai publicar um conteúdo diferente para vocês, sempre numa linguagem descontraída, um bate-papo franco com você, que quer saber mais sobre esse assunto. Eu estou falando diretamente de Londrina, sou no Sebrae, consultor da área de inovação e comigo hoje aqui o Eduardo. E aí, tudo bom, Lucas? Para mim é um prazer imenso estar aqui, meu nome é Eduardo Ribeiro, sou consultor do Sebrae também, estou em Londrina e vai ser um prazerzaço estar aqui falando com você e com todo mundo, todo mundo que nos ouve agora sobre inovação, empreendedorismo e lá vai. Gustavo, você está com a gente aqui também, né? Fala aí um pouco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Gustavo Shikawa, sou consultor no Sebrae também, trabalho com a frente de inovação aberta, sendo head de alguns projetos e vou estar aqui com vocês discutindo vários assuntos muito interessantes dentro desse tema aí. Beleza? Vamos lá. E diretamente de Curitiba, a dona do podcast, Marceleza, com certeza. Fala aí, Marcela. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Marcela, sou consultora do Sebrae Paraná, fico no escritório de Curitiba e sou responsável pelos projetos especiais aqui do Sebrae, que envolvem inovação aberta, que envolvem impacto social e ambiental também e consultora de inovação. E para fechar esse time, vou falar com ele, o Thiago 100H, Thiago Cunha, direto de Apucarana, que é a terra que venta muito. Fala com a gente aí, Thiago. Valeu, galera. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu sou o Thiago Cunha, consultor do Sebrae Paraná. Como disse o Lucas, lotado aqui no escritório de Apucarana, responsável pelo escritório aqui, pelo Vale do Ivaí. Vai ser muito legal a gente poder ter esse momento aí para falar de gestão, inovação e outros temas afins. E lembrando que, além de conversar um pouco sobre esses temas, aqui também tem espaço para críticas, viu, Lucas? Pode fazer a crítica aqui, tem espaço para crítica. E aí a gente começou a conversar um pouco nos bastidores sobre o que a gente ia conversar nesse programa piloto do Mais Uma Dose. E um dos temas que está muito na discussão do empresário hoje é em relação à transformação digital. A gente começou a resgatar uma série de conteúdo que nós nos deparamos no último ano, depois que a pandemia nos obrigou a fazer grandes transformações sobre toda essa temática da transformação digital. E será que realmente as empresas e nós estamos fazendo a transformação digital da melhor forma? Nós estamos explorando todo o potencial dela? Por isso a gente vai discutir hoje um pouco se o que nós estamos fazendo é uma transformação digital ou uma enrolação digital. Até onde a gente pode explorar todo esse potencial do mundo digital para o benefício dos nossos negócios, né? E o quanto a gente ainda está desperdiçando de oportunidade. Então, para a gente poder explorar um pouco melhor esse tema, eu vou começar com uma pergunta para todos aqui. O empresário, realmente, hoje, ele tem todo o suporte, ele está preparado, e isso está fazendo a diferença, essa transformação digital? Porque, vamos imaginar um empresário que está tendo um crescimento dentro da sua empresa, de maneira tradicional, mesmo num ano de pandemia, ele conseguiu crescer. E aí ele vai se perguntar, Por que eu tenho que fazer essa tal da transformação digital? Por que eu tenho que ter uma presença digital? Por que eu tenho que mudar a forma como eu me relaciono com os meus clientes? Então, eu jogo para vocês aí, para a gente iniciar essa discussão. Por quê? Por que o empresário tem que se preocupar com a transformação digital, né? E não ficar só na enrolação digital? Quem quer começar? Eu posso começar. Ah, então deixa ela, que ela é dona do podcast. Vai, Marcela, a dona do podcast. Eu acho que nós não estamos prontos ainda para todo o processo de transformação digital, por dois fatores principais. Um deles é a questão de que a gente está tentando simplesmente pegar o que a gente tinha do offline e colocar no digital. E não funciona dessa forma, né? A gente só está adaptando o processo. E outro ponto que eu acho que é fundamental, a gente ainda tem, pensando no dia a dia, pouca formação prática, pouco conhecimento ainda de todas as ferramentas, todo o processo de transformação digital. Eu acho que, até conversando com empresários, eu sinto que quando a gente fala de transformação digital, ainda está pensando muito em redes sociais, está pensando em digitalizar canais de comunicação com o cliente, e pouco se olha para processos internos, pouco se olha para desenvolvimento do negócio, da construção do negócio, já com esse olhar digital. É sempre tentar uma adaptação, né? Sempre tentar pegar do offline e pôr no digital. Então, eu acho que isso realmente complica bastante o processo e isso não é transformação digital. E as pessoas fazem isso por quê? É desespero? É necessidade? É pôr na onda? É porque todo mundo está falando e o cara acha que é isso? E o cara vai pelos caminhos mais fáceis? Por que será que todo mundo está indo dessa forma? E por que a maioria, na tua visão, e aí não só para você, está fazendo dessa forma errada, né? O que a gente pode ajudar para mudar isso? Eu acho, nem vejo como uma forma errada, né? Ela é mais uma forma de se fazer, mas ela é um pedaço muito pequeno do todo. Exatamente. E eu acho que o que acontece é, a gente já vinha passando por um processo de transformação digital, mas as pessoas estavam se adaptando ainda, estavam aprendendo como fazer, estavam buscando as ferramentas, entendendo o processo. A pandemia acelerou isso muito rápido. Então, a gente, de um dia para o outro, literalmente, a gente teve que aprender a se adaptar e trabalhar 100% digital. E não só adaptar os negócios, né? Mas a gente pode ver até no nosso relacionamento ali, dia a dia de trabalho, a gente teve que se adaptar. E a nossa rotina de trabalho, a gente também simplesmente pegou do offline e pôs no digital. E a gente vê o desgaste, inclusive, para o colaborador que isso gera. Então, a gente está ainda aprendendo como fazer tudo isso e em uma velocidade muito rápida e tendo que aprender na prática. Basicamente, a gente está tendo que fazer que nem um empreendedor, construindo um avião enquanto ele está voando. Eu queria complementar uma coisa aí, pessoal, que eu concordo muito com a Marçalde que não é errado. Você está errado no seu timing, porque você já devia ter feito isso no ano, se você for colocar assim, numa lógica de estar online, de ter uma presença online. mas não é errado. Você está caminhando ali, você só está uns passos atrás. O que é que você pode fazer para realmente ser digital? O que a Marçalde disse é muito interessante. O que é que... Porque a gente não pode ficar nesse mundo gambi, né? O mundo em que a gente vai pegar o... Antes você assinava um documento, agora você assina um documento e digitaliza e está achando que está ficando no mundo digital. Não está. Então, por isso que realmente precisa deixar essa enrolação de lado. Tem um empresário que falou recentemente para mim uma frase que era mais ou menos, tá? Assim, que era que a empresa que está feita para o sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI. E é muito real isso. A gente precisa realmente se adaptar, mas fazer isso de verdade. Só que mudança cultural leva tempo, né? Aí eu deixo aí para... Jogo no ar. Um detalhe que eu quero comentar nessa área que nós estamos falando aqui agora, é exatamente isso. As pessoas têm uma visão um pouco fechada do que é a transformação digital, né? Olham só para o que está acontecendo na web e tal. Mas isso é muito maior, né? Quando a gente entra para um segundo estágio da transformação digital, é propriamente trazer o digital para dentro das lojas mesmo. De que forma? Você traz o digital para dentro da loja, você consegue otimizar processos e dessa forma você consegue fazer o vendedor, olhando para um PDV, levar menos tempo para fazer uma venda só. E se ele leva menos tempo para fazer uma venda, ele vende mais durante o dia e aumenta o faturamento da empresa, né? Então... Otimizou o processo, vendeu mais, lucrou. Exato. Você une tudo, né? O digital com o físico. E aí você gera real transformação digital. Não é somente você levar a tua empresa para a web, né? Isso aí pode ser inovação para algumas pessoas, mas não chega a ser uma transformação digital no sentido pura... É, eu fico com a sensação que, assim, claro, né? Teve toda essa urgência de se transformar, mas que o entendimento geral é, bom, tenho as minhas redes sociais e se eu tenho um produto que pode ser comercializado online, eu tenho lá, né? Um e-commerce usando a minha própria plataforma ou alguns marketplaces, legal. Fiz a transformação digital na minha empresa. E eu acho que a gente tem aí um horizonte a explorar, talvez algumas informações que a gente não está conseguindo explorar bem que realmente vai fazer a transformação para os empresários, né? O Thiago trabalha muito com inovação ali no Vale do Ivaí, né? Mas eu sei que o que ele vai trazer para a gente expande para qualquer perfil. Mas você pensa dessa forma, Thiago? O que você acha? Não, Lucas, eu acredito muito nisso, né? E muito do que a gente colocou aqui também, essa questão da adaptação, né? Eu vejo que nós, como a Marcela colocou, nós não estamos vivendo um processo de transformação, e sim um processo de adaptação. Concordo muito com ela quando ela traz esse ponto, né? Principalmente por quê? Porque o processo de transformação digital, ele tem que ser encarado pelas empresas como um processo estratégico, né? De desenvolvimento, um processo realmente de reflexão, né? A gente precisa entender qual é o momento e qual é a melhor alternativa naquele momento que a gente está vivendo, né? Para executar as melhores aplicações de ferramentas, né? A melhor forma de realmente estruturar esse processo adaptativo, vamos dizer assim. Mas outro ponto importante é entender que a transformação digital, ela não pode ser feita para a empresa. A transformação digital, ela tem que ser feita para o cliente. Então, a empresa, ela precisa pensar no cliente. Porque se ela não pensa no cliente, o processo de transformação digital dela vai ficar obsoleto. Então, imagine, nós estamos falando aqui de processos que a gente fala que é o futuro ao qual as empresas precisam se adaptar, mas se elas não estiverem, se elas não estiverem, né? Vamos dizer assim, estruturadas para atender o seu cliente, pensando no seu cliente, ela vai trabalhar com ferramentas que para o cliente dela já são obsoletas, né? Então, é importante ter esse processo, né? De foco no cliente para que a transformação digital realmente aconteça. Porque quem faz a transformação digital, não é a empresa, é o cliente. A empresa, ela só cria o meio para que o cliente possa ter essa interação digital. A gente podia pegar, né? Um próximo episódio só para falar sobre mudança de hábito de consumo. Mudança de comportamento de uma forma geral. Porque eu acho que é isso que tem muito a ver com o que você está falando, né? Primeiro, os nossos clientes, consumidores, estão mudando a forma como eles querem alcançar aquilo que a gente oferece. E a partir daí, sim, eu vou fazer as grandes mudanças que eu estou propondo, né? Ou que o mercado está pedindo. Eu tenho uma empresa, né? Que é um exemplo que eu sempre uso, que é... O nome dela é Trovet, se eu não me engano. É uma empresa que trabalha com alfaiataria customizada. Você tem uma plataforma deles que você escaneia o teu corpo e aí ele tira as medidas tão detalhadas que a roupa que vai ser costurada ela tem exato formato para o teu corpo, né? Porque PMG hoje já não atende com qualidade, né? Então, essa empresa usou de tecnologias que permite que qualquer celular escaneie uma estrutura corporal e a partir daquilo ali, com outros detalhamentos, essa empresa consegue oferecer uma peça customizada, né? Então, olhando para isso que você falou, Tiago, primeiro, eu quero uma peça mais adaptada ao meu corpo e não necessariamente uma opção entre quatro tamanhos. E a partir dessa necessidade que existe no mercado, essa demanda do mercado, a empresa fez com que o uso de várias tecnologias para realmente criar um modelo de negócio totalmente digital, que é essa alfaiataria diferenciada. Fiquei pensando nisso porque talvez essa empresa possa realmente ter pensado num modelo diferenciado de você poder acessar uma compra, claro, muito baseado nesse hábito de consumo que vem mudando, né? A gente quer coisas mais customizadas, mais adaptadas para o nosso gosto. É isso, gente? O que mais? Mas até, eu acho que um ponto importante, até para não bater um desespero, né? Em todo mundo, tipo, meu Deus, o que vai ser do meu negócio agora? Eu tenho que ter uma super plataforma, uma grande tecnologia envolvida, investimentos, etc, etc. E eu sinto que é uma grande ansiedade, né? Que o empreendedor atual, quando a gente fala de inovação, ele sente isso. Mas, para o processo, ele funcionar e ele ser efetivo, eu acho que o próprio empresário, o próprio empreendedor, ele tem que se preparar, tem que ir moldando também uma mentalidade de inovação, né? De estar aberto a experimentar coisas novas, de testar, de errar e aprender com esse erro. Isso está muito ligado à própria cultura das startups, mas que cada vez mais a gente vê a necessidade disso ser envolvido em todos os tipos de negócios. Então, justamente para não causar esse sentimento de ansiedade do empreendedor, eu acho que não adianta a gente falar de inovação, às vezes, trazendo algo que para o empreendedor pode ser muito distante, mas ele começar a trabalhar isso com o que ele já tem no negócio dele. E testando e conversando e criando a inovação, como o Tiago falou, que eu acho que faz todo sentido, pensando no cliente, né? Ouvindo o cliente, fazendo testes com grupos de clientes que já são, já têm uma proximidade maior com o negócio, já são mais fiéis àquela marca. Então, é dessa forma que o empreendedor, ele vai começar a um processo de transformação digital, inovando aos poucos, e ele mesmo, enquanto empreendedor, vai tendo novas ideias, vai pensando em novas possibilidades para o seu negócio. Não precisa, para não assustar ninguém, não precisa amanhã você já contratar uma super tecnologia totalmente disruptiva, você vai ter, de repente, robôs atendendo na sua loja. Calma, gente, não é tanto assim, mas o processo, ele é rápido, o mercado está se transformando muito rápido, mas o empreendedor, ele tem que ir se preparando aos poucos para ele não ficar também totalmente desconectado do seu próprio negócio. E nisso que a Marcela comentou, é bem interessante, a questão de ser realmente incremental, né? A inovação, né? Vamos falar um pouco do conceito aqui de inovação. A inovação disruptiva é quando você muda totalmente alguma coisa dentro do seu negócio e é incremental quando você agrega algo de valor ao que você já está fazendo dentro dos processos. Então, a maior parte das empresas que inovam, elas inovam, promovem a inovação incremental. A inovação disruptiva, ela é feita em poucos momentos do ano, né? Ou em poucas oportunidades. O que é mais feito, o que dá mais resultado pelo volume e também pelo que tem sido feito de melhoria de processos, é a inovação incremental. E para isso, realmente, é isso que a Marcela comentou, fazer aos poucos, promover a inovação aos poucos, né? Como ela disse, você não precisa contratar softwares mirabolantes ou pessoas para desenvolver algo só para você, mas você pode olhar o mercado, né? Olhar o que as pessoas estão fazendo, outras empresas estão fazendo dentro do seu mercado. Uma pequena mudança pode trazer uma grande diferença já, né? Exato. E assim, não procurar só no seu mercado, procura em outros nichos, né? Porque você pode adaptar algo de outro nicho para o seu nicho. Então, tem várias oportunidades que você pode trazer para o seu negócio de uma forma barata, né? E que promova uma grande mudança. Muito legal. Seja criativo, né, gente? Eu acho que dá para, assim, ser criativo não no sentido de copiar ali o que o seu concorrente está fazendo, mas o que ele está fazendo, o que está gerando valor para o seu cliente e aí você consegue conectar com a sua realidade. Eu acho que isso vai, pode fazer toda a diferença ali, né? Olha lá, traz para a sua realidade e aplica do seu jeito, mas também que realmente agregue mais valor para o seu cliente. E para, então, para o empresário não ficar na enrolação digital e realmente para a transformação digital, mesmo que pontual, como o Gustavo colocou, né? Que a gente já entendeu que vai trazer uma série de benefícios. Ou começar numa observação dos seus clientes, entender como os hábitos de consumo dele estão mudando, né? Os clientes que ele tem, os clientes que consomem dos concorrentes para tentar fazer pequenas mudanças. Então, se a gente puder falar para o empresário agora, sim, empresário, empreendedor, para ele realmente sair da enrolação digital e ir para a transformação digital, desde que aquilo faça sentido para a realidade dele. Agora, do fim para cá, nas nossas apresentações, traz aí, Tiago, um recado final, uma dica interessante para os empresários poder, de uma vez, mergulhar na transformação digital e trazer bons resultados para a empresa. Bom, eu acho que um ponto interessante, Lucas, da gente trazer aqui, né? Como eu falei ali na minha colocação, falei um pouquinho do cliente, né? Eu vou bater um pouco em cima disso, né? Ainda novamente dizer sim, né? Que uma dica para desenvolver esse processo de transformação digital, né? E o empresário não ficar nessa questão da enrolação, é importante ele entender, né? Como o próprio Eduardo trouxe também, que simplesmente digitalizar um produto ou um serviço não significa que a gente está fazendo a transformação digital, né? Mas é importante entender que, por exemplo, que quando nós temos um negócio mais tradicional, vamos dizer assim, ele ainda não é digital, né? A gente está focado muito no físico. É importante entender que o relacionamento com o cliente, muitas vezes, ele termina no ato da compra. Quando nós estamos falando de um processo de transformação digital, quando a gente muda essa questão, né? De digitalização dos nossos produtos e serviços, é importante a gente entender que a lógica aqui nesse ponto muda, né? Então, o empresário, né? O empreendedor que está indo para esse processo de transformação digital, ele precisa olhar que é a partir do momento da compra que efetivamente começa o relacionamento com o cliente. Então, a minha dica, né? A respeito desse processo de transformação digital é sempre pensar no cliente e entender que o nosso relacionamento com o cliente dentro do processo de transformação digital começa quando o nosso cliente faz a compra. É a partir daqui que você começa a ter relacionamento. Vai, Marcela. Eu sou empresário, preciso da sua ajuda. Quero entrar nesse mundo da transformação digital. Você vai fazer diferença para mim. O que você vai me ajudar? Bom, eu bato muito na tecla de que a inovação, ela precisa começar com a pessoa. É muito um processo cultural de transformação de mentalidade. Eu insisto muito nisso porque eu não acredito que a inovação ela é só tecnologia e você só trazer um software diferenciado, um produto, uma tecnologia diferenciada. Se você não tiver a cultura dentro do teu negócio para utilizar aquilo da melhor forma possível, ela vai morrer rapidamente. Então, eu sou uma pessoa que insisto muito nisso. Acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que buscar ler sobre diferentes temas, saber o que está acontecendo no mundo, o que o Gustavo trouxe de conhecer, o que outros negócios estão fazendo e buscar se adaptar para o seu próprio negócio. Eu acho isso muito importante porque você traz diferentes perspectivas. Então, a gente falou de criatividade e eu ouço muito isso, mas eu não sou criativo, eu não sei nem por onde começar. E criatividade, assim como qualquer outra habilidade, ela precisa ser treinada, ela precisa ser aperfeiçoada. Então, a gente se torna criativo buscando outras fontes, conhecendo outros nichos de mercado e não só negócios. Acho que a gente pode buscar inspiração em diversas outras frentes e isso seja através, eu particularmente sou uma pessoa que busco muito ideias em outras frentes, seja em arte, seja em cinema, seja em livros, leio sobre vários assuntos diferentes, porque eu acho que isso traz várias ideias, vários insights que podem ajudar em nos tornar mais criativos. Então, a criatividade, ela precisa ser treinada assim como qualquer outra habilidade. Então, isso é fundamental para a inovação. E anota aí que a gente vai gravar ainda mais uma dose só falando sobre cultura da inovação. Isso realmente é um pilar fundamental para a gente começar a pensar em qualquer outro assunto relacionado a isso. Gustavo, traz aí a sabedoria oriental para a gente, dicas para o empresário poder realmente sair da enrolação digital e para a transformação digital. Nós sabemos aí que todos que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, nós temos vários níveis de conhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu diria é você realmente conhecer um pouco mais sobre a inovação. Como a Marcial comentou também, buscar mais sobre outras empresas como estão fazendo, até fazer uma pesquisa com seus clientes, uma pesquisa rápida, bem tranquila, de entender um pouco melhor como que ele gostaria de ser atendido. Enfim, buscar mesmo mais conhecimento sobre inovação, entender como é que está sendo feito em outros negócios, né? E para começar no pari-passo ali, não querer começar já do quinto degrau. Começa do primeiro, entende melhor onde você está, entende melhor como os outros estão, os seus componentes estão trabalhando no mercado e a partir daí você começa a desenvolver a sua própria estratégia. Está cortando um pouco o teu áudio, Gustavo. Pausa aí. Du, fala você e depois a gente vai voltar para o Gustavo. Fala aí, Du. Beleza. Lucas, eu diria que a primeira coisa, empresário, você que tem um empreendimento, não acha que você colocar o dinheiro ali, colocou o dinheiro na caixinha ali, vai milagrosamente as coisas acontecerem, não vai. Então, esse ponto da cultura que a Marcela disse é fundamental, espero ansiosamente o próximo episódio para ser muito bacana nesse ponto. Realmente, sabe aquela inspiração que você tinha quando você começou o seu negócio? Aquela empolgação de criar aquela coisa nova e tudo mais, você não sabia nem como é que você fazia a primeira nota fiscal, isso daí. Cara, com você que eu estou falando que tem esse perfil, resgata isso daí de novo e pensa, cara, como é que você realmente pode agregar mais valor para o seu cliente nesse mundo digital? Novas frentes pensando no cliente, como o Thiago disse, que é fenomenal isso, e como é que você faz isso? Mas resgata esse espírito que está aí dentro de você para não cair na rotina, né, cara? Que é isso que realmente mata aí. A gente falou disso hoje, pegando um pouco da fala da Marcela e agora o teu complemento, o Gustavo também enfatizou. Cara, tem que tirar, tem que se levantar da cadeira, né? A gente brincou hoje, é muito mais fácil você pegar o teu achocolatado, botar o teu moletom, entrar debaixo da coberta e ligar o teu Netflix, né? É bem mais fácil, é bem mais gostoso. O difícil, cara, é estudar, o difícil é buscar informação, é tentar fazer diferente, é se arriscar, é não estar preocupado com o erro, é aprender com o erro. Isso é difícil e é isso que é um recado independente se a gente está falando de transformação digital ou para as rotinas empresariais, cara, nós temos que nos esforçar e os empresários que mais têm sucesso são aqueles que mais se dedicam. Gustavo, acho que a tua conexão melhorou, fala aí para a gente um pouco, conclui teu recado, né, para ajudar os empresários aí a sair da enrolação digital. Até onde que vocês ouviram, Lucas? Só para eu ter uma ideia. Não, eu vi um bastante, só o finalzinho, assim, só o teu fechamento, estava aqui cortando um pouco. Entendi, beleza. Não, o que eu ia comentar realmente era para começar do zero, né, se você não tem ainda um desenvolvimento nessa área, começa a entender e vai trabalhando devagar, não precisa começar com a velocidade a 120 por hora, começa ali a 40 mesmo e devagarzinho você vai colocando um bloquinho em cima do outro e vai construindo a sua estratégia de inovação. E aí você coloca em prática, sempre melhorando, aprimorando, olhando para o que os outros estão fazendo, olhando para o mercado e colocando em prática, que é o que o Lucas comentou agora, né, tem que fazer. Boa. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando aqui mais uma dose, né, esse primeiro podcast vai sempre tentar ajudar você a melhorar, crescer, inovar e, né, como recado final para você que ficou com a gente até aqui, estou te fazendo um convite, nós vamos fazer uma masterclass totalmente gratuita com um cara que é um dos maiores especialistas em transformação digital e liderança voltada para a transformação digital do Brasil, que é o André Iorio, ele já foi diretor do L'Oreal, já foi diretor do Tine, tem uma experiência incrível e vai no dia 18 de maio conversar com a gente, né, para trazer ali os três pilares do líder digital. Então, você que é empresário, você que é empreendedor, não deixe de se inscrever nessa masterclass, vai ter aqui nessa publicação todo o link e mais informações, então, se inscreve lá que no dia 18 de maio, às 18 horas, o André Iorio vai falar com a gente muito sobre transformação digital e nada de enrolação digital, vai realmente fazer a diferença para você. E aí lá, a gente vai conhecer também o Tec by Sebrae, um produto incrível do Sebrae, nós vamos fazer o lançamento dessa solução, né, que vai colocar você numa rota de crescimento exponencial. A gente sabe que você já está melhorando, você já está aprendendo, empresário, você já está crescendo, mas a gente quer realmente que você tenha um crescimento exponencial. Então, continua com a gente acompanhando toda semana aqui com mais uma dose, então, vamos ver por aqui, um abraço para todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Beijo! Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!